Peraí, não, 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 quase que eu ganhei, não, não, não Boa rapaziada, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa pra vocês que eu tô querendo fazer há muito tempo Eu assim, estou com uma ansiedade e eu trouxe aqui pra disputar junto comigo Eu venho diretamente de Hogwarts Meu irmão, o Gag, porque o Gag, ele faz academia da garaga, ele acha que ele é fortão Eu não acho nada não, pai, você acabou aí, eu não acho nada E aí eu pensei o seguinte, a beleza, quando eu era menor, pra disputar quem é mais forte e quem é mais fraco A gente fazia a brincadeira do... Braço de ferro? Não, velho Ah, das cordas A gente fazia a brincadeira da corda Vamos puxar a corda aqui, ó Nós temos aqui no chão uma corda Não diga Digo Que coisa? Bem bonita, ó E ela é bem divertida, pessoal Olha só, ela é colorida E foi eu que comprei Olha que da hora, essa corda toda cheia de trancinhas E aí, quando ela tem trança, ela vai ficar muito mais forte E eu e o Gag, vamos fazer uma competição de cabo de guerra Só que a gente vai fazer primeiro aqui, nesse chão aqui, ó Bem bonitão aqui E o segundo round vai ser o cabo de guerra na piscina, rapaziada Olha isso aqui Não, sério Inclusive a gente vai cair na água de tênis, então, mano, isso vai ser horrível Sim, sim, vai ser horrível A meia vai molhar tudo, rapaziada Entendeu? Então, vamos que vamos começar o cabo de guerra Mas eu quero fazer um teste antes, Gag Quero fazer um teste antes Pra ver se, assim, eu tenho chance de ganhar cabo de guerra com você Vamos fazer, então, uma queda de braço Aquilo que faz assim, ó Pra ver se eu e o Gag, a gente é minimamente da mesma força Entendeu? Yeah Então vamos testar, vem cá, vem cá Pronto, galera, estamos aqui na mesa Essa daqui é a mesa da mortinha Não, na mesa Da mesa da mortinha Mesa da mortinha Mesa Cadê o copo? Eu quero um copo, quero um copo Como você vai? Fazer, pegar o copinho Pega pra mim Gabriel, Gabriel Gabriel O que é isso? Que que é isso? Esconde, esconde, esconde esse vídeo Mais um pro desafio real desse vídeo Que é a queda de braço Você está pronto, irmão? Toca aqui Idiota Calma, calma Tem cachorro aqui 3, 2, 1 Valendo Ai, parça Nossa, é muito easy, parça É sério que você não fez nem parça De esquerda, de esquerda Não dá, velho Você é a pessoa mais fraca que eu conheço Eu sou a pessoa mais fraca? Sim, mano, você perdeu pra ele Gabriel, olha o seu braço Você tem a coragem Eu sou mais forte que você Coitada Ela se acha Vamos, gente, então, na queda de braço Gabriel, filma Gabriel disse Que é mais forte que eu Mostra no look, Gabriel, vai Quem é mais forte? A Bibi tem mais um look Óbvio que ela tem mais look, velho Sonho não é documento Ok? Vai Mãozinhas Perdi de 2 a 0 pro Gag Eu não vou perder pra você Vamos lá No sonho da usina Desculpa aí Desculpa, Brasil Desculpa, Brasil Óbvio que eu sou mais forte que você Acho que era mais forte que eu Alguém avisa isso? Não, não, não vale Não vale Não vale Ó, para de gravar Ela tá roubando, Gabriel Não, não, de novo, me dou Revanche Vai 2, 3 e... Não, calma Ganhei Eu quero mudar esse vídeo Em vez do cabo de guerra Ser eu e o Gag Eu quero que seja eu Encontra você Nossa, arregou ao vivo Porque agora é uma questão de honra Você quer mostrar que você é mais forte que eu? Óbvio O cabo de guerra não vai ser aqui Vai ser na piscina Diretão? Diretão Arregou, arregou Arregou Meu nome é Baby B Eu preciso mostrar a questão de honra Vai, pega essa corde e vai Ai, para, isso dói Para, para, isso dói Foda, sério Vai, isso dói Tá vendo, tu morre Foda, repita Vem, galera Ai, ai, ai Nossa, me morreu Meu braço, juro por Deus Olha, tá sangrando Olha aqui Nossa Tá sangrando É muito dramático Eu vou para o hospital Me leva para o hospital A cobrinha, a cobrinha Cobrinha Ai, eu tô querendo Gente, então Vai começar a competição O Gag tá falando que ia ver Mais sorte que eu, velho Eu não acredito Vocês não acreditam? Você acredita? Você acredita? Tu vai ver a baleia caindo no piscinão Pula, corda, pula, corda Na frente do piscinão Eu sei rimar Na frente do piscinão Porque piscinão Termina com um Tá Vamos começar, então, essa batalha Essa disputa Lembrando Quem fizer três pontos primeiro, vence O três pontos significa Derrubar o outro três vezes na piscina Vamos que vamos, então, gata Pronto? Eu acho que sim O esquema do agulho é pisar na corda Nossa Nossa, eu cortei minha mão Tô falando sério Nossa, eu cortei muito minha mão Saiu metade dos meus Caraca, olha isso, velho Mano, tô me zoando Olha isso, parça Nossa, chega Deu uma brincadeira Gabriel, tô falando sério Tá quase saindo sangue aqui Olha isso Tá vendo que tá queimado? Olha isso, velho Olha isso Demos uma pausa na gravação Pra minha mãe pegar a luva E o Gabriel foi pra cozinha comer Só que assim Tem dois tipos de pessoa aqui Tem o Gag, que é fitness Tá comendo maçã Quem que tu tá fazendo aí? Eu tô aqui Sentado no pudim Você tá comendo pudim Porque você resolveu sentar no pudim E arregar pra uma luva, cara Seguinte, galera Já que eu Mano, eu machuquei minha mão Na primeira tentativa de cabo de guerra Caraca Eu tive que pegar luvinhas Eu não vou usar isso aqui Eu pedi uma luva pra minha mãe Ela trouxe o que? Pra escalar a montanha na neve isso daqui É verdade Será que você já tocou em neve? Já Ai, eu tô tocando em neve Rapaziada, o Gabriel tá falando que ele não quer usar luva Não vou usar luva, sabe por quê? Isso é coisa de perdedor pra mim Ah, coisa de perdedor? Ele vai... Ele vai perder Ele vai perder Assim, ó Editor Quando ele perder Coloca aí isso que ele falou, tá bom? Eu vou colocar a minha Porque eu não sou boba nem nada Eu não quero machucar minhas mãozinhas de princesa Boba, boba, você é, mãe Coloca a luvinha Eu não consigo colocar luva Eu não consigo colocar luva, Gabriel É, porque você tacou outra luva daí É, mãe Difícil colocar uma luva pra outra Não, mas você tem que colocar a primeira mão na mão Ah, não botou? Não Agora sim, eu tô pronto Eu quero ver você vencer de mim, entendeu? Ah, meu filho Agora não tem jeito não, viu? Eu vou fazer isso daqui No 3 1 2 3 Nossa, peraí que tá sufocando minha mão Não 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 Nossa, quase que eu ganhei Não Ai, não Ai, não Só gol, tá muito frio Nesse momento Mano, tá muito frio De teres Na piscina Mano, fica muito frio Eu tô, eu tô mal caindo Vamos pro próximo round Que eu tô falando sério Eu deixei Deixou nada Deixei sim Refleitor Agora é o segundo round 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 Agora eu vou deixar não Agora eu vou deixar não Você que era forte Mas Que era forte Mas Eu deixei o primeiro round Não 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 tem isso de deixar, galera Vai É, não Deixa nem agora 2, 3 Tá muito frio Calma, velho Meu chinelo Meu chinelo Olha meu chinelo Tá muito frio Eu tô com gelo Eu tô com gelo Pode jogar coisa feia Não pode coisa feia nesse canal Ele parece um pato Olha isso Ele não sabe nadar, velho Tá muito frio Tá muito frio Eu te odeio Então volta pra piscina Ah, é? Sai, velho Sai, velho Sai, sai Sai, não Eu vou pular também Ele pulou em cima de mim A gente é muito frio A gente tem que ter um momento juntos Vai É a primeira vez que eu tinha que ir pra piscina juntos Vai a música de amizade You've got a friend in me You've got a friend in me Agora, rapaziada Quem ganhar, ganhou Quem caiu na piscina agora perde Vai ter que ajoelhar e falar Você é mais forte que eu Que nojeira Foi o pudim Pera Cheiro de alvejante Alvejante Um Dois Dez Ai Não, parou, parou, parou Parou Você que vai cair Eu não vou cair, não Eu não vou cair, não Soltou a corda Soltou a corda Olha, olha, olha pra passar a mão Ele soltou a corda Vocês viram isso? Eu acho que já valeu ponto pra mim Vai, agora se soltar de novo perdeu Se soltar de novo perdeu E vai ter que ir nadando daqui até ali se soltar, hein Um Dois Três Alentão Dois Vem pra mim Vem pra mim Vitória 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 Eu mudei de ideia Como a gente tá dentro da piscina Não dá pra ajoelhar Você vai ter que atravessar a piscina comigo nas costas Enquanto estiver atravessando Eu tenho que falar Você é minha rainha muito mais forte que eu Ai, meu Deus Vai Só não põe a mão no pescoço, não, amor Vai Você é minha rainha Muito mais forte que eu Vai Você é minha rainha Muito mais forte que eu Você é minha rainha Muito mais Você é minha rainha Muito mais forte que eu Você é minha rainha Mas é isso, galera Se viram tudo por aqui Tudo gostou? Me segue na droga no meu Instagram Segue a gente nas redes sociais Tudo é Bibi Tato O livro novo O Diário de Bibi Meu livro novo Meu livro novo Meu livro novo O Diário de Bibi Tato De todas as universidades do Brasil Não esquece que tem vídeo Todos os dias de leitórios aqui no canal É isso aí Um beijão pra vocês e Falau Tchau 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 Tchau